Já não estás mais a meu lado, coração En o alma só tenho soledade Já não posso ver te porque Deus me fez quererte Para hacerme sufrir mais Sempre fui te Adorarte para mim foi Em tus braços eu encontrei O amor que te brindava O calor de tu pasão A ver, dize É a história de um amor Como não há outro igual Que me fez compreender Todo o bem, todo o mal Que ele deu luz a minha vida Apagando a minha vida Ai, que noite tan escura Todo se me devolve Já não estás mais a meu lado, coração En o alma só tenho soledade E se já não posso ver te porque Deus me fez quererte Para hacerme sufrir mais Todas as minhas Amém E se já não as minhas